Olá pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Link Gola e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo Série na qual estamos trazendo todos os jogos desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje O jogo de hoje é Hit The Ice, jogo exclusivo dos Estados Unidos, rapaz, lançado em 1993, desenvolvido e publicado pela Taito Olha aí, jogo de hóquei no gelo, mano Hóquei, vou falar bem a verdade pra vocês, a única coisa que eu conheço de hóquei vem dos filmes dos Super Patos E da animação da Disney, né, dos Patos Mutantes, Super Patos também, que é baseado no time, né, de Anaheim Super Patos de Anaheim, lembro até hoje, cara, putz, adorava muito o desenho do TV Clube, do Disney Cruise Era Disney Clube e TV Cruise, é, gostava muito E dos filmes antigões pra caramba, ali anos 80, 90, tinha umas paradas, tinha uns filmes bem interessantes também Mas não vou negar que não entendo bu-lu-fitas Imagino que seja um futebol de bastão no gelo O objetivo é fazer o gol E é isso aí A diferença é que aqui você pode sentar ali a porrada, meu irmão Tô ligado que tem jogo de hóquei até Que às vezes ele sai do esquema patinação no gelo, né, de fazer gol pra virar porrada, cara Pra virar pancadaria um x1 da muléstia, tá ligado? Então, pensa, mano, no negócio Já tá meio difícil aqui, eles tão fazendo altos passes Consegui roubar a bola Tá só eu e o goleiro aqui, hein Muito fácil, que isso? Começamos fazendo um gol Eita, e tem a porrada mesmo Foi só eu falar O hit the ice virou porrada no gelo mesmo Aqui você não aguenta, cara Aqui você não me ganha Ganhou Mas o que importa é o gol, seu trouxa Aqui que ele adiantou me bater Sendo que o ponto é meu Porra, tomei um porradão ali É mais difícil a parte da porrada do que a parte do hóquei, cara Aí é complicado Uh, fez barulho de pinball Hora do fight, meu irmão Hora do fight pra decidir quem vai ficar com a boleta Então tome Muito difícil Essa parte aqui é mais difícil que o hóquei Nossa, facilmente Muito, muito complicada essa parte Cadê o meu boneco, cara? Tava caído até agora Empataram Empataram sem vergonhas Mas porque eu não consigo bater Empataram porque eu não consigo Dar murro Muito, muito mais difícil a parte de luta Duas coisas que eu não gosto, cara Um jogo de esporte e jogo de luta No mesmo jogo Aí dificulta pra mim Aí fica meio complicado De De dar bão Eu fiz um gol tão fácil da primeira vez Agora eu não consigo nem Não consigo de jeito nenhum Caramba, cadê o disco? Tava com o cara Depois não tava mais Tá complicado isso aqui Mas eu quero saber de vocês, gurizada Vocês já acompanharam o hóquei na televisão? Assistiram os desenhos e os filmes que eu comentei aqui? Qual é a experiência que vocês têm com o hóquei? Na vida de vocês? Já jogaram no videogame também? De algum jogo? Alguma coisa? Deixa aí nos comentários Que é sempre bacana a gente trocar uma ideia Nossa, cara O que aconteceu aqui? Sempre legalzinho A gente bater um papo E quero saber, né? Quero saber o que vocês acharam do joguinho Se conheciam Se é a primeira vez que estão vendo Aproveite e responda a pergunta de Um milhão de patos Gol Vocês teriam Hit the Ice Na coleção de vocês? Ou deixa ele guardadinho Lá na biblioteca do Super Nintendo? Rapaz, eu vou falar pra vocês Se tivesse Super Patos aqui Eu poderia até pensar Mas como é só hóquei E essa pancadaria Mal feita pra caramba Eu não quero ele nem de presente Mas quero distância Desse tal de Hit the Ice aqui Não gostei Nem um pouco Apesar da parte do hóquei Tá até relativamente fácil Ali Bem entre aspas De jogar Não é o tipo de jogo Que eu faço questão Não Nada a ver Caraca, esse gol foi muito inútil Tá ligado? O goleiro nem tentou Meu Deus Que inútil Então eu não teria Mas quero saber a opinião de vocês Aproveita pra deixar o joinha Que ajuda a gente demais E caso seja novo aqui no canal Inscreva-se Tá bem corrido Eu já falei várias vezes Que quero trazer Mais vídeo pra cá E até agora Tá tendo menos Né mano Mas Vamos lá Gurizada Vamos Não desiste Eu não desisto Enquanto vocês não desistirem também Então tamo junto demais Muito obrigado pela moral E até o próximo vídeo See ya Rapaz do céu Eu vou falar pra você Esse aí realmente Tá meio esquisitinho Não é mesmo? Bah Você começou jogando bem Depois jogou uma porcaria Depois apanhou E fez um gol E continuou porcaria Eu não tô entendendo Nada que tá acontecendo aí E agora com a mão só Ficou ainda mais difícil Né É não Com a mão só Era de se esperar Que a situação fosse bem pior É Mas na verdade Não mudou muito não O jogo continua sendo Uma BOMBLA 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 BOMBLA